Você já ouviu alguém falando alguma vez sobre dom para idiomas? Nessa aula eu vou provar por A mais B que isso não existe e explicar quais são as 5 habilidades que eu desenvolvi nos últimos 10 anos da minha vida e que você talvez já desenvolve e nem sabe que vão te aproximar do zero a conversação no idioma ou nos idiomas que você tem vontade de falar. As 5 habilidades poliglotas. Então, se você está chegando agora, pegue o seu caderno, a sua caneta e vamos para cima. A primeira e talvez uma das mais importantes da 5 é o que a hiperpoliglota húngara Katolombe citou no livro dela How I Learn Languages como intuição auditiva. E essa primeira habilidade, por que eu falo que ela é uma das mais importantes? Porque se essa primeira habilidade não for desenvolvida... Deixa eu usar o laser aqui para não bagunçar. Se a primeira habilidade não for desenvolvida, as outras 4 não importam, porque tudo começa dessa habilidade número 1. Do que eu estou falando? John, como que funciona esse caminho, né? A gente tem coisas que necessariamente precisam acontecer para você desenvolver as 5 habilidades, né? Começando aqui para a primeira. Então, você vai do zero a conversação, você tem que fazer imersão, você tem que fazer conversação. E você vai fazer ali a revisão de tudo isso, né? Beleza. Então, essa primeira habilidade, ela é a que vem primeiro, né? Não é à toa e ela é talvez a mais importante, porque se ela não acontecer, o resto não acontece. Por quê? A gente está falando aqui da imersão. Sem imersão, não existe intuição auditiva. O que é intuição auditiva, né? Vamos entender melhor. Comumente, né? Deixa eu jogar aqui um pouquinho para baixo. Comumente por aí, você já deve ter ouvido alguém falando frases do tipo... Nossa, fulano tem um ouvido bom para inglês. Fulana tem um ouvido bom para idiomas. Nossa, fulana escuta, entende tudo e eu não entendo nada. E aí, quando a gente fala de ter um ouvido bom para idiomas, né? Assim, comumente falado pelas pessoas que não trabalham com línguas. É disso aqui que a pessoa está falando sem nem saber. Intuição auditiva nada mais significa do que duas coisas que acontecem com todo ser humano, toda pessoa que aprende o idioma. Seja o idioma materno ou seja o idioma estrangeiro. Isso aqui já aconteceu com você em português. E você nem sabia. Então, como que acontece a intuição auditiva? São dois pontos. Eu vou colocar aqui o ponto A e o ponto B. O ponto B. O ponto B não. O ponto B. O ponto A é você se familiarizar... Familiarizar... Ainda bem que dá para voltar. Familiarizar com sons e estruturas. Então, quando eu estou ali ouvindo um idioma, né? E aí, de repente, por exemplo, eu estou aprendendo inglês do zero. Não sei nada, nunca fiz curso, não escuto quase nada de inglês, música, filme, série, faço nada. E, de repente, eu começo a viver e existir inglês. É normal, dando esse exemplo do inglês, né? É normal que os sons pareçam muito estranhos para mim. Então, eu estou escutando aquele... Aqueles R puxado. Aquelas vogais que escrevem de um jeito e falam de outro. E, no começo, isso é muito estranho. Quanto mais a gente escuta... E eu estou dando o exemplo do inglês, mas isso fala para todas as línguas. Quanto mais a gente escuta, a tendência natural é que a gente fique mais tranquilo, mais familiarizado e confortável em ouvir esses sons. E o segundo ponto que vai acontecer quando a gente desenvolver a intuição auditiva vai ser que a gente vai observar palavras de alta frequência. Então, o que significa essas duas coisas quando a gente fala de se familiarizar com sons e estruturas e palavras de alta frequência? Significa que eu não necessariamente vou entender o que está sendo dito. Necessariamente, de cara, assim. Estou ali aprendendo uma língua nova, não sei as palavras, não sei nada. Eu não necessariamente vou aprender. Mas, esse monte de palavra que eu não sei o que significa, de repente, vai parecer mais familiar para mim. Ou seja, quando eu ouvi o should I stay or should I go, eu vou falar assim, nossa, should I stay or should I... Eu já ouvi isso antes. I wanna go. Nossa, I wanna go. Já ouvi esse I wanna go antes. E aí, isso vai funcionar com todos os idiomas. Tem algumas coisas que no começo assustam e que de repente falam assim, nossa, isso eles falam o tempo todo. Alguns verbos, algumas estruturas, padrões, sequências de palavras ali no contexto. Isso vai ser o ponto A. E o ponto B é que a gente observa as palavras de alta frequência, que é que está ligado ao ponto A. As palavras de alta frequência são as coisas muito, muito importantes que vêm primeiro no idioma. Então, são saudações, são verbos, ações frequentes, coisas, né, substantivos, adjetivos, coisas muito, números, né, coisas muito, muito frequentes que são as primeiras coisas que eu vou aprender em qualquer idioma. E quando a gente tem, desenvolve aqui, né, nas primeiras semanas ali de contato com o idioma, quando a gente desenvolve intuição auditiva, essas duas coisas acontecem simultaneamente. E aí, por que isso aqui é importante? Porque eu desenvolver essa primeira habilidade vai me ajudar a alincar tudo, e vai me ajudar a aprender idiomas, vai me ajudar na hora da conversação, vai me ajudar na hora da revisão, vai me ajudar em tudo, basicamente. Por que eu vou ter me familiarizado com a fonética do idioma, com os padrões, né, que é o esqueleto oculto do idioma, que a gente chama de gramática, sem nem saber, sem nem ter estudado gramática, digamos assim, propriamente dito. Então, tudo isso que eu expliquei agora é intuição auditiva. Algumas coisas, tá, algumas ressalvas sobre esse processo que eu preciso fazer aqui, é que, para a gente desenvolver essa habilidade, vou até jogar aqui a catolompa aqui um pouquinho para baixo, para a gente desenvolver essa habilidade, a nossa imersão, ela precisa acontecer de uma maneira específica, né. Então, ela precisa ser perene, ela precisa acontecer de maneira perene, de maneira inteligente, né, inteligente. Quando eu falo que precisa acontecer de maneira perene, eu estou querendo dizer que não é um mês antes de uma viagem que você vai fazer. não é nas semanas antes de uma prova importante, é ao longo do ano, ao longo dos meses, das semanas, enquanto a sua vida acontece. Quando eu falo que tem que acontecer de maneira inteligente, é utilizando os entretempos do seu dia, né, e o que a gente chama de técnica dos clones, que é você usar os intervalos, as pausas, os deslocamentos, todos os momentos que você, às vezes, está com os olhos, as mãos ocupadas, mas está com os ouvidos livres. E, óbvio, né, e aí, constante, constante no sentido, constante no sentido que, independente de você ter alcançado um objetivo X, você vai entender que esse processo vai te acompanhar. Quando você aprende um idioma, ele é parte de quem você é. Então, ele vai te acompanhar dali em diante. Você não chega ali numa meta e aí você para, você bota o idioma na gaveta e larga lá e esquece, porque aí você vai desaprender. E quando a gente aprende idiomas como um poliglota, e a gente faz isso aqui, a gente entende que vai ser perene, inteligente, constante. E algumas formas de fazer isso, né, agora sim, tá, beleza. Como desenvolver a atenção auditiva. Músicas, filmes, séries, livros, celular no idioma, computador, todo tipo de aparelho, de coisa que você tiver no seu dia a dia, um quadro na sua casa, na parede do quarto, tudo você tentar colocar no idioma que você está aprendendo. Para que, naturalmente, para que seja naturalmente parte do seu dia. Não uma coisa, digamos assim, forçada, né, tipo, ah, todos os dias, das 14 às 15, é hora de sentar e estudar uma hora. Não funciona assim o processo de aquisição linguística, né. E essa é a primeira habilidade. O segundo ponto, é o que a gente vai chamar de construção de repertório. E aí, quando a gente fala aqui de construção de repertório, é basicamente o que a gente comumente vai conhecer como aprender palavras, né. Aprender palavras, expressões. Como que uma pessoa, naturalmente, vai pensar, né, quando ela está aprendendo o idioma ali, e ver na internet, por exemplo, né, que a comunicação básica, olha só, comunicação básica, comuni... comunicação básica no idioma. Ou seja, ali, 80% a 90% da comunicação do dia a dia vai acontecer com aproximadamente, aproximadamente, mil palavras. se você já tiver googlado alguma vez na sua vida isso na internet, você provavelmente vê essa informação. Só que o que significa isso? Não significa que você tem que primeiro aprender as mil palavras para depois ir para a conversação. Muito pelo contrário. Indo para a conversação, você vai aprender as primeiras mil palavras, e quando você chegar em mil, você vai conseguir se comunicar no idioma. Como produto, como resultado do processo de ter aprendido aí essas centenas, né, de palavras, até chegar ali em 800, 900 mil palavras, aí você vai conseguir falar quem você é, de onde você vem, o que você faz da vida, do que você gosta, do que você não gosta, quais são as suas ideologias, perspectiva, filosofia de vida, tudo, né. Tudo isso vai ser o que a gente chama de comunicação básica, e aqui são as palavras de alta frequência que você vai usar. São os sons e estruturas que você observou ali no seu momento de imersão inicial. Isso é a segunda habilidade, a construção de repertório. Por que que poliglotas tem... Essa é uma das cinco habilidades poliglotas, né, das cinco que eu vou entregar nessa aula. Por que, olha só, a gente tem os processos de input, input e output. Input, né, o que você consome, consome, ou seja, digamos assim, fazendo uma analogia, né, é a sua dieta nos idiomas. O que você consome de conteúdo, de música, filme, série, livro, para lá, notícias. E o output é a prática. Ou seja, é a sua... o seu treino, digamos assim, né, se você gosta de atividade física, você achou incrível agora essa analogia. Então, o input é a dieta, e o output é o que você produz, é o treino, né, é a prática. Então, tem que ter os dois para você conseguir ter o objetivo, né. Igual no mundo dos idiomas, é igual. Você tem que ter o equilíbrio dessas duas coisas. O que que vai acontecer, olha só que legal, para que fique claro isso aqui, ó. John, beleza, mil palavras e tal, um objetivo tangível, palpável. O que que vai... Por que que você vai... Enquanto você conversa, você vai fazer essa construção de repertório aqui. Porque você vai aprender por... Por contexto. Essa é a habilidade poliglota, de aprender por contexto. E aí, a gente vai entender que, no input, olha só, a gente vai fazer o que? A gente vai, digamos assim, colocar a informação ali dentro, a gente vai popularamente, popularamente, e no output, na hora que eu for escrever, que eu for falar, que eu for produzir, no idioma, eu vou organizar a informação. Organizar a informação. Por isso que eu falo sempre, o estudo passivo, popularmente, o ativo organiza a informação que está lá dentro. Então, para a minha cabeça estará abundante de sons, estruturas, e padrões, e palavras, e expressões, eu preciso consumir muito. E para eu conseguir utilizar isso ao meu favor, como o meu repertório do idioma, com palavras que eu sei, e consigo utilizar, e entender, e expressá-las, eu preciso da prática para conseguir organizar isso tudo e sedimentar essa informação. Então, o processo de aprender as mil palavras, então, eu estou aqui no zero e aqui está o mil. Eu não vou aqui querer fazer conversação. Eu vou fazer conversação daqui até chegar no mil. E aí, quando eu chegar lá na frente, eu vou ter batido uma meta minha, por exemplo. Essa é uma habilidade poliglota. E quando a gente entende tudo isso que eu falei agora, a gente entende que construção de repertório não é sobre decorar, uma lista de palavras. Não é sobre... Não é sobre... Nossa, tem uma palavra que me irrita muito. É memorização de palavras. Não é... Não é sobre memorização, é sobre entendimento. É sobre sacar a parada. É sobre você entender as coisas, como elas funcionam, e você conseguir usar isso. Vou dar um exemplo. Você tem uma fórmula matemática. Ou química, tanto faz. Fim, química, física, matemática. Tem uma fórmula. Uma coisa é eu decorar a fórmula. Outra coisa é eu entender por que ela é desta maneira. Como que chegaram nessa fórmula? Por que que isso é assim? E por que que tem esse V aqui, aquele T ali, essa raiz de delta aqui? Por que que é assim? Aí não é memorização, é compreensão, é entendimento. Com idiomas funciona assim. E aí o que eu te garanto aqui sobre construção de repertório, é que você não vai chegar na conversação nas mil palavras. Você vai chegar na conversação começando da primeira palavra e chegando até a milésima. Enquanto você avança. Quando eu comecei a... O exemplo que eu sempre dou é o russo, né? Quando eu comecei a falar russo com uma nativa, eu devia saber no máximo umas 40, 50 palavras estourando. E eu consegui. Eu sobrevivi. E a cada conversa eu aprendi mais palavras. Usando. Ao longo do caminho eu saí ali de 40, 50 palavras, cheguei a centenas de palavras, devo saber umas mil e poucas palavras agora em russo e por isso eu consigo falar. Essa é uma habilidade poliglota. Construção de repertório por contexto. Eu ia aprendendo palavras e expressões usando. O terceiro ponto e esse aqui é muito importante é a identificação de padrões. Naturalmente, a gente tem uma capacidade humana de identificar padrões nos idiomas que a gente fala. Então, a maneira com que a gente entende o mundo ao nosso redor, por exemplo, você que está vendo esse vídeo entende o mundo ao seu redor em português. E aí, utilizando esse idioma, que é uma maneira de comunicação ali, de expressão e compreensão, você entende tudo ao seu redor. Todo o planeta, o relacionamento entre as pessoas, seu trabalho, o sentido da vida, tudo isso. A diferença é que os poliglotas, e aí eu vou fazer um desenho aqui agora, vou ilustrar aqui pra gente. Vamos supor que aqui existe um território imaginário. Deixa eu fazer aqui numa cor diferente. Existe um território aqui no seu cérebro, que é o território A. E existe um território B, que está aqui em formação. Qual que é a habilidade poliglota? A habilidade poliglota de identificação e correlação de padrões é a seguinte. Que quando a gente tem aqui um idioma materno, vamos supor que o idioma materno é a zona A, e a gente tem aqui uma zona B. A habilidade poliglota é que a gente consegue linkar A com B. E isso aqui é o que eu chamo de associação interlinguística. Naturalmente, você já faz associações intralinguísticas no seu idioma que você já fala. Então, dentro do português tem uma série de trocadilhos, uma série de coisas que você já compreende e já faz. A diferença é que os poliglotas fazem entre um idioma e outro. Eles falam, nossa, isso aqui do francês é igual no inglês. Nossa, esse present perfect é igual ao passé composite do francês, que é igual ao passé do próximo do italiano. E aí falam, nossa, a maneira que eles expressam o futuro em alemão tem tal semelhança com o inglês, essa é a pegada. Isso é uma habilidade poliglota. Isso não tem nada a ver com o dom para idiomas. Tem a ver com, se você está aprendendo um novo idioma, você já fala que o idioma A e você está aprendendo um B, busque observar semelhanças aqui. E aí, esse estreitamento aqui entre um idioma e outro, vai criar aqui uma atração aqui. Você vai observar quais são os elementos aqui que se parecem, se assemelham muito aqui em B com A. Isso naturalmente vão virar associações que vão te facilitar a compreensão, o entendimento desse novo idioma. Entender, pô, como é que eles pensam isso aqui? Como é que eles entendem isso e abstraem o sentido disso? Pô, funciona assim, que é igual ao idioma que eu falo. Essa é a terceira habilidade poliglota. A quarta é a capacidade, é o completo oposto da primeira, que é a capacidade de pegar tudo aquilo que você absorveu, então vamos supor aqui que tem o conhecimento que você consumiu, vamos supor aqui região A que agora é tudo que eu sei de sons, estrutura, tudo que eu já assisti, ouvi, li, tudo que eu já fiz no idioma. E aí, a habilidade 4 é a capacidade de tirar isso aqui de dentro da minha cabeça e jogar pra fora e falar e escrever e reproduzir esses sons e estruturas. Então eu já ouvi centenas de vezes essa frase, eu já ouvi centenas de vezes essa saudação, essa palavra, essa expressão, e eu já ouvi tanto que eu consigo escrever que saia eu consigo falar no contexto, porque eu ouvi no contexto, eu ouvi numa frase muitas e muitas vezes. Isso é uma habilidade poliglota, que é essa habilidade meio que de papagaio, que a gente naturalmente tem. Olha só, todo ser humano natural, todas as habilidades que eu falei até agora são habilidades que naturalmente a gente tem. Se a gente escutar muito uma coisa, a gente vai desagostar a nossa audição pra isso. Essa é a intuição auditiva. Se a gente se envolver de maneira prática com uma situação, a gente vai aprender essa situação por contexto. No mundo dos idiomas, isso é aprender palavras e expressões. se eu já falo um idioma e tô aprendendo outro, nada me impede de linkar A com B e buscar essas inter-relações aqui. Naturalmente, qualquer pessoa, qualquer ser humano consegue fazer isso. A diferença é que nos poliglotas, eles malham esse músculo. Por isso, eles parecem ter mais facilidade, porque como se eles fossem pra academia, eles malham todos esses músculos. Você tem todos esses músculos, só que você ainda não tá malhando eles. Então, a quarta habilidade é a habilidade de ouvir e aí conseguir reproduzir os sonhos e estruturas. Palavras, frases, expressões, gírias, de maneira falada, de maneira escrita, de qualquer maneira comunicativa. A quinta e última habilidade é a minha favorita, porque ela é a que mais explodiu a minha cabeça no dia que eu entendi. O que separa, basicamente, uma pessoa aqui, vou botar aqui uma pessoa normal, que fala, pessoa normal assim, né, no contexto aqui da nossa aula hoje. Pessoa aqui que fala um idioma, vamos supor aqui que tem essa pessoa que fala português, e tem aqui um polilota, que fala, né, quatro ou mais idiomas. A diferença entre essas duas pessoas é o que eu chamo de expansão abstrativa, né, ou seja, expansão da capacidade de, opa, é a expansão da capacidade de abstrair sentido e significado do mundo ao seu redor. O que significa isso? Essas duas pessoas, vamos supor que eles se conhecem, né, eles estão aqui. E aí eles têm, digamos assim, o mundo aqui, né, ao redor, né, tem aqui o mundo ao redor deles. Não, deixa eu fazer melhor, fazer mais bonitinho. Vou botar eles aqui no meio, vou desenhar um planetinho aqui, olha só, vamos lá, o que é? Olha só. Nossa, o planeta vai mandar uma batata. Pronto. Tem aqui o planeta aqui, né? Olha que legal, vocês nunca mais vão esquecer dessa aula agora. Então tem um planeta aqui embaixo deles, né, e aí eles estão ali vivendo, coexistindo, né, nesse planeta. E cada um deles abstrai, né, eles compreendem esse mundo no qual eles vivem da sua maneira, né, cada um entende de um modo. Qual que é a diferença do nosso personagem aqui, que é monolíngue, pro nosso personagem, que é poliglota? Esse cara, que é monolíngue, ele não sabe disso, mas ele tem aqui, digamos, uma espécie de filtro, né, através do qual ele abstrai o sentido, o significado das coisas. Então ele tá meio que numa bolha aqui, invisível. O poliglota também tá. A diferença é que a bolha dele é mais larga, né, ela alcança mais coisas. O que isso significa? Aqui no mundo no qual monolíngue, a pessoa que fala um só idioma vive, ele tem aqui pessoas, países, culturas, né, histórias do mundo inteiro, livros, filmes, séries, um monte de coisa, infinidade de coisas, de conteúdos que estão na internet e no mundo físico, analógico, né. A diferença é que esse cara monolíngue, ele consegue acessar tudo isso em um único idioma. Ele consegue acessar e compreender tudo isso em um único idioma. O cara que é poliglota, ele consegue fazer assim, pelo menos quatro. Vou dar um exemplo. No idioma russo, a gente, no português, a gente tem a palavra azul, certo? A gente tem a palavra amarelo, laranja. No russo, não existe a palavra azul, simplesmente. Existe uma palavra pro azul escuro e uma palavra pro azul claro. São palavras diferentes. Totalmente, não é azul escuro, são palavras diferentes. O que isso significa? Que na cabeça de um russo, quando ele vai pensar na cor azul, ele não pensa azul. Ele pensa ou em um ou no outro. Seria a mesma coisa que se em algum idioma X eles tivessem a mesma palavra pra laranja e vermelho ou laranja e amarelo. Pra gente, são palavras diferentes, mas em algum idioma é a mesma palavra. Seria mais ou menos a mesma coisa. E é muito difícil pra um brasileiro eu falar isso assim, tipo, ah, não existe a palavra azul em russo. Pra nós que falamos português, às vezes só português, é estranho pensar nisso, né? Mas essa é a maneira com que o falante nativo de russo naturalmente pensa e abstrai o mundo ao redor dele. Existem idiomas africanos que não tem as, digamos assim, a esquerda, direita, as direções, elas se expressam de uma maneira diferente. E aí eles se comunicam a partir do raciocínio, da posição do sol. Então, baseado no movimento e no posicionamento do sol, ao longo do ano eles se comunicam ali sem falar pra frente, pra trás, esquerda, direita. Como que um brasileiro que só fala português vai conseguir entender como essa pessoa pensa? Isso é expansão abstrativa. E a quinta e última, e na minha opinião a mais fascinante é a habilidade poliglota e é o músculo que qualquer pessoa que eu desenvolvi, que os poliglotas exercitam, que você pode exercitar, é entender o seguinte, que a cada novo idioma a sua capacidade de abstrair sentido e significado do mundo ao seu redor e da vida se expande junto com o seu conhecimento. Então, recapitulando, pra eu ter certeza que você entendeu, as cinco habilidades poliglotas que todo ser humano naturalmente tem. A gente nasce com a capacidade de exercitar essas cinco coisas. Só que, John, nossa, os poliglotas aprendem idiomas tão facilmente porque eles, quando eles vão pra academia malhar os idiomas deles, eles malham exatamente esses cinco músculos, consciente ou inconscientemente. O primeiro é a intuição auditiva através da imersão. O segundo é a construção de repertório através da prática direta, então, da conversação, da produção textual, que seja. A terceira habilidade é identificar e correlacionar os padrões, não apenas dentro do idioma, mas entre os diferentes idiomas, que é essa associação interlinguística, intra e interlinguística. A quarta habilidade é a reprodução dos sons e estruturas, ou seja, não confunda a dois e a quatro. A dois é o aprender, o adquirir o vocabulário, aprender palavras e as estruturas. A quatro é meio que o como, então, eu consegui falar, reproduzir, emitir um som, eu consegui escrever uma frase X, Y, Z. Então, é o produção textual, produção oral, reproduzir os sons e estruturas. E a quinta e última mais bonita, mais linda, mais filosófica, mais fascinante é a expansão abstrativa, porque toda vez que você aprende um novo idioma, a sua capacidade de viver e existir no mundo que você está, ela se expande junto com você. E isso se torna o seu novo você. Eu espero que você pratique isso, você bote em prática esses cinco músculos, essas cinco habilidades, e eu te vejo do outro lado para a nossa próxima aula. Tchau.